Será que uma pessoa que tem diabetes do tipo 2 pode encontrar uma cura? A doutora Sarah Hallberg diz que sim, e é isso que você vai descobrir hoje no quarto episódio da nossa série Nattugut Comunidade. Eu sou Seych Arata, da Arata Academy, e o objetivo do Nattugut Comunidade é trazer pra você algumas das informações mais atualizadas na área de bem-estar. Veja que todas as fontes, todas as referências desse vídeo estão agregadas e estão disponíveis pra você no nosso site. É só digitar arata.se barra Nattugut Comunidade 04. E o nosso papo de hoje começa com um problema bem sério. É um grupo de pacientes que sofre muito com preconceito. É um grupo de obesos. Pessoa que é obesa, que tem sobrepeso, ela sofre muito até chegar no médico. Vergonha, culpa, discriminação. Eu mesmo conheço bastante gente que trabalha com pesquisa científica, pessoas instruídas na área de saúde e pós-graduação, e mesmo assim ainda falam coisas mais ou menos no sentido assim do tipo, olha, eu prefiro não trabalhar, não contratar gente gorda, porque, veja, uma pessoa que não consegue nem dar conta de controlar o próprio peso, será que ela vai ter disciplina pra trabalhar direito aqui? O pensamento geralmente é mais ou menos no seguinte sentido. O gordo é gordo porque ele quer, a culpa é deles, porque eles não sabem fechar a boca, eles não têm motivação, não têm disciplina pra mudar, todo mundo sabe que tem que diminuir a quantidade de calorias, o gordo simplesmente não quer e tem falha de caráter. É isso que tá sendo dito ou diretamente ou nas entrelinhas, por isso que eu gravei um vídeo especial sobre isso chamado Fechar a Boca Pra Emagrecer. É um vídeo que eu recomendo muito que você veja. E as pessoas que falam que o obeso tem culpa, olha, se alguém tem culpa nessa história, a culpa é de quem tá dando conselho furado. E isso tá na hora de mudar. Então eu fiquei muito feliz vendo aqui, estudando, a opinião da doutora Holberg, que vai de acordo com o conteúdo desse vídeo que eu preparei, fechar a boca e tá bem claro. Obesidade é uma doença. Doença não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com disciplina, não tem a ver com caráter. Tem a ver com uma doença endócrina. Então mais uma vez, por favor, veja o vídeo que eu preparei, com muito cuidado pra você, chama Fechar a Boca Pra Emagrecer, vou deixar o link aqui em algum lugar. E na época que eu pesquisei e produzi aquele material, ainda não tinha tido contato com o trabalho da doutora Holberg. Fico bem feliz quando acontece isso, porque mostra que de alguma maneira a minha linha de pesquisa tava seguindo mais ou menos um rumo bem próximo, bem paralelo do trabalho da doutora Holberg. E não é apenas o trabalho dela, tem vários outros médicos, vários outros cientistas também aparecendo e chegando à mesma conclusão. Aqui no Natugood Comunidade, eu vou continuar trazendo pra você várias dessas opiniões, inclusive também opiniões diferentes, contrárias, complementares, porque acho importante que a gente possa formar uma opinião bastante completa. Por isso que eu te convido pra assinar o youtube.com.br e daí você recebe os próximos vídeos. A doutora Holberg diz que um dos principais hormônios envolvidos na obesidade é a insulina, especificamente o problema de resistência à insulina. Resistência à insulina é um dos passos anteriores pra condição de diabetes do tipo 2. Você já me viu explicando isso no vídeo sobre diabetes que eu vou deixar em algum lugar aqui do lado. A insulina vai ajudar a transportar a glicose que tá no sangue pra dentro das células e ela é utilizada como energia. Então de um jeito bem simples de entender, a pessoa que tem uma resistência à insulina ela tá com dificuldade de receber a glicose onde é necessário e essa glicose não pode ficar no sangue. Caso contrário, depois que a gente come vai acabar tendo uma crise diabética. E um jeito de dar uma forçada de barra é quando o corpo produz mais insulina e daí sim aquela glicose acaba entrando dentro das células. Uma forçada de barra que pode continuar durante alguns anos, algumas décadas, só que como tudo na vida tem um limite. E aí chega um ponto que o corpo não consegue mais, mesmo com altos níveis de insulina, não consegue mais dar conta de regular o nível de glicose no corpo e aí a pessoa acaba ficando, infelizmente, com diabetes do tipo 2. Além de tudo, pra complicar ainda mais a história, a insulina deixa a gente com fome. Ela deixa a gente no... no modo de armazenamento de gordura, se a gente pode falar assim. E isso aconteceu por quê? Por causa de um excesso de glicose no sangue. Então, por isso que nas palestras da doutora Robert, ela faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante, uma pergunta muito boa. E se a gente pensar diferente? E se a gente olhar pro comercinho do problema antes de ter um excesso de glicose no corpo? Como assim? Pra gente poder continuar se comunicando bem, pra continuar esse vídeo, a gente vai trazer alguns conceitos um pouco mais técnicos, mas fica tranquilo que eu vou deixar tudo bem simples de entender, tá? Vou simplificar a história. Quando a gente come qualquer comidinha, essa comida pode ter carboidratos, proteínas ou gorduras, geralmente uma mistura de cada um desses três grandes elementos e dependendo do que você comeu, tá em proporções diferentes esses três componentes. A parte mais bacana de tudo é o seguinte, os cientistas podem medir qual que é a reação no nosso organismo a partir do consumo de cada um desses três, dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. O que acontece quando a gente come cada um deles nos níveis de glicose no nosso sangue e, portanto, de insulina no nosso corpo. Eu quero mostrar aqui pra você um slide que foi utilizado pela doutora Holberg em uma das palestras que ela dá. Esse slide aqui dá uma reparada no nível de consumo de gordura. Veja o eixo vertical que está acontecendo quando a gente come gordura. Quando a gente come gordura, o corpo não sai produzindo uma grande quantidade de insulina. É bem diferente do consumo de carboidratos. Olha aqui a linha dos carboidratos, olha quanta insulina é produzida no consumo de carboidratos. Por isso que na nossa série Natogood Livros eu gravei um episódio com o título Será que comer gordura faz bem? Isso está no redirecionador arata.se barra natogoodlivros01 que foi o primeiro episódio da série. Eu sei que vai ter gente coçando a cabeça agora sem entender que vai, pera, pera, peraí. Comer gordura não vai me engordar? Parece uma coisa meio óbvia, né? Comer gordura, fiquei gordo. Pra gente responder, nós temos que entender um pouco mais sobre metabolismo. E a explicação metabólica vai um pouco além daquela ideia mais simples de que, olha, você tem que olhar a quantidade de calorias que você está comendo, a quantidade de calorias que você está queimando pra ver se não tem um excesso de calorias. Tudo bem, ok, mas além disso, a gente também tem que entender que ao comer alimentos, que é uma quantidade exagerada de carboidratos, olha o gráfico da doutora Robert, com o consumo de muitos carboidratos no meu corpo vai aumentar os níveis de glicose. Essa glicose no meu sangue aumenta o nível de produção de insulina também dentro do meu sangue. Muita insulina no meu corpo, junto com muita glicose, vai conduzir pra um armazenamento de gordura no meu corpo. E, de quebra, também aumenta a fome. E aí eu vou comer mais. Isso está super bem explicado se você ver o vídeo Fechar a Boca para Emagrecer, que é um vídeo que você tem que divulgar pras pessoas que ficam te falando absurdo, tipo, se você quer emagrecer, tem que fechar a boca, põe esparadrapo na boca, vai fazer exercício e tudo mais. Não é assim, está errado, está errado o tipo de pensamento, a gente está percebendo isso agora. Pra você que quer saber sobre diabetes, aqui tem uma outra frase que eu traduzo diretamente das palavras da doutora Robert das palestras dela. Na raiz de tudo, diabetes é um estado de toxicidade, estado tóxico de consumo de carboidratos. Quando acontece essa tal de resistência à insulina, a gente fica com uma dificuldade de colocar a glicose dentro das células, e o que vai acontecer? Além dos problemas imediatos disso, também tem consequências de longo prazo. Resistência à insulina é um estado de intolerância à glicose. E olha, eu estou falando isso tudo, eu sou apenas um pesquisador, um professor, um amigo que vai e busca informação atualizada em outros idiomas, em outros países, muitas vezes eu venho e trago pra você numa linguagem fácil de você entender. Do outro lado, a doutora Robert, ela trabalha diretamente com pacientes, entre vários casos de sucesso, ela conta pra gente a história de uma moça que, apesar de ser bem jovem, ela já tinha 20 anos, eu acho, de histórico de diabetes. Ela veio de outra clínica, arrasada, o pessoal falou, olha, essa menina está doente, ela tem que se conformar com a situação, diabetes dela já está fora do controle. Ela está tomando um monte de medicamento, mas não está dando certo, porque ela está tomando quase 300 unidades de insulina em injeções diárias. Pra você ter uma ideia, aquela seringa de U100, ela tem 100 unidades de insulina. Essa moça estava tomando quase 300 unidades todo dia, de acordo com o relato da doutora Robert. Mesmo assim, a glicose dela estava muito alta. Em 4 meses de trabalho com a doutora Robert, além de perder peso, ela não é mais doente. Sem contar que ela não toma mais remédio. Foi tudo feito com reeducação alimentar. Por isso que eu estou explicando tudo isso. O que acontece quando você come comidinha? Proteína? Carboidrato? Gordura? O que acontece nos níveis de insulina com cada um desses macronutrientes? Ou seja, agora essa menina não tem mais que ficar furando o dedo todo dia, não tem que ficar injetando insulina todo dia. São procedimentos caríssimos, como você sabe. Então, fantástico. Eu acredito muito na reeducação alimentar, por isso que eu venho aqui, faço todo esse trabalho que você encontra lá no nosso site. Vou deixar os links da clínica da doutora Robert, das palestras dela. Não conheço a doutora Robert pessoalmente, mas eu ouvi o trabalho dela, fiquei encantado, por isso que eu estou repassando. Não estou ganhando nada repassando o trabalho dela aqui não, mas eu acho que é uma ideia muito interessante e ela não é a única. Tem várias pessoas, eu vou trazer todos eles pra você. Vou colocar as informações no link agregador, que é arata.se barra natugud comunidade 04. Tá fácil de entender até aqui? Eu quero, desculpa quem já tem uma noção dessas informações, mas eu prefiro ir devagarinho pra gente poder se comunicar e entender bem. Isso aqui não é nem metade do que a doutora Robert tem pra falar. não quero complicar muito esse vídeo. Se você entendeu até aqui, ótimo. Se você, alguma coisa, algum detalhe passou meio batido, volta o vídeo, assiste de novo, porque realmente isso aqui é o mínimo que a gente tem que entender a respeito da reeducação alimentar e da diabetes do tipo 2. Vou repetindo, se você gostou, quer conferir mais, vou deixar o link da palestra completa original, é um link em inglês, mas se você consegue entender, você dá uma olhada, mas eu vou deixar outros materiais, mais explicações e também vou preparar material extra para os alunos do nosso curso Emagrecimento Natugood. Então você vai pra arata.se barra natugood comunidade 04, eu vou deixar tudo reunido lá, sei que eu estou mencionando um monte de material aqui, então eu vou juntar todas as informações nesse agregador, nesse redirecionador, você põe e vai lá para o nosso site. E como sempre, muito obrigado, forte abraço e obrigado por você participar da nossa comunidade Natugood. confere o link aqui da tela que eu tenho uma surpresinha para vocês. Uma dica bônus para você que ficou até o final do vídeo, obrigado por ficar até aqui. Então para você que quer priorizar seu consumo de gordura e diminuir o consumo de carboidrato, tem uma dica que eu vejo muita gente fazer, as pessoas gostam de fazer de manhã que é tomar café com manteiga. Isso mesmo, café com manteiga, manteiga dentro do café. Muita gente até não vai estranhar, parece que tem gente lá em Minas Gerais que muitas gerações se fazem isso, não é? E em vez de colocar açúcar, açúcar refinado, açúcar carboidrato, certo? Então em vez de você jogar um monte de açúcar no café, você pode pegar uma colherinha de manteiga, põe no café, mistura bem, usa um mixer, eu uso um mixer elétrico e é bem rápido, bem prático, o café fica uma delícia, fica bem gostoso e se você quiser você pode botar um pouquinho de óleo de coco também. Então uma dica que eu deixei aqui pra você e te convido pra ir agora pro nosso link onde tem mais coisa que é o arata.se barra natugoodcomunidade04.